Depois do renascimento da Sarah 300, que é uma moto que tem uma pegada mais urbana e para viagem, a Honda causou no Festival Interlagos com a XR300L Tornado. Uma moto para quem tem uma atitude, uma pegada mais off-road. E eu vou contar 10 diferenciais dessa moto aqui. Da Sarah, ela traz o tanque, o chassi e o motor. Design despojado, mais clean e o banco mais estreito. Posição de pilotagem mais off-road. O piloto consegue encaixar bem o joelho aqui, junto ao tanque de combustível. Painel 100% digital e com múltiplas funções. Pedaleiras serrilhadas, que oferecem maior grip. Pedal de câmbio retrátil. Linha de freio para oferecer maior eficiência no freio dianteiro. Aro com preparação para receber trava para quem quer instalar um pneu off-road. Novo ângulo de caster na suspensão dianteira. Novo link da suspensão traseira. Novo link da suspensão traseira. Ah, esqueci de comentar. A Tornado 300 traz ainda iluminação full LED. Mesas em alumínio forjado. Protetor de cárter e tem um conjunto pinhão 1439. Nos próximos programas, você confere o teste ride completo com a nova Honda XR300L Tornado. Só aqui no Momento Moto, é claro. A Tornado 700 com a nova Honda XR300L Tornado. Tchau, tchau.